Até o fim de semana, o projeto Fê Comércio da Rua, em Telflotone, vai proporcionar à população atividades gratuitas. Atendimento oftalmológico, cursos de culinária e entretenimento gratuitos na Praça Tiradentes. Ah, isso é muito bom, viu? Balança a reportagem. A caravana da Fê Comércio ocupou a Praça Tiradentes na região central da cidade. Até domingo, cursos de culinária, exames de vista, serviços de orientação empresarial e até ofertas de empregos. O projeto Fê Comércio na Rua vai passar por 17 cidades de Minas Gerais no ano de 2023. E a Flotone foi escolhida pelo presidente da Fê Comércio como a primeira do circuito por conta das necessidades de investir, de otimizar as ações empresariais do Nordeste Mineiro. O presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais reconhece a necessidade de investir na região Nordeste Mineira para gerar desenvolvimento social. Esse projeto, ele vai ser estartado aqui. Nós estamos começando com ele aqui, vamos passar para 17 cidades de Minas. Mas o nosso piloto aqui, exatamente para poder dar uma atenção maior a essa região. Aos Três Vales, aqui a Tia Flotone, que a gente possa fazer um serviço melhor aqui, que é a nossa especialidade, é o serviço social. Dentro da carreta, atendimento oftalmológico. Essa outra é uma cozinha sobre rodas, onde também são oferecidos cursos de culinária. Cristiane diz que as receitas são focadas na economia e aproveitamento do que seria descartado na cozinha. A oportunidade de aprendizado, né? O Senac vem com essa proposta de permitir que a pessoa aprenda a cozinhar alguma receita especial. No nosso caso aqui, nesses quatro dias, nós vamos trabalhar com receitas que usam todos os alimentos, né? Que a gente chama do campo à mesa. E também podendo aproveitar os alimentos que estão em sazonalidade, que estão na temporada. Que faz com que a compra fique mais barata no final do mês, que é sempre importante para todos nós. E nós vamos ter quatro aulas por dia. São aulas rápidas, com uma receita fácil de ser feita. Convidamos a cidade toda para vir provar, né? Para vir conhecer e aprender. O chefe de cozinha explica que aproveitar cascas e alimentos são importantes para conquistar os alunos pelo paladar e economia doméstica. E a gente precisa aproveitar melhor o nosso hortifruti. E muitas das vezes a gente não dá importância à casca, a untá-lo. E a gente consegue fazer ótimas receitas aproveitando isso, que na maioria das vezes a gente não aproveita, né? Então, com isso, a gente consegue minimizar o nosso custo. Seja no comércio, seja dentro da residência. Então, é muito importante a gente passar essa conscientização para a população, para que eles possam aproveitar o máximo dos alimentos. Leonardo acredita que, após o projeto na rua, a instituição, em parceria com o Sindicomércio, possa concretizar a instalação definitiva de outros serviços na cidade. O que nós vamos apressar mesmo é para caminhar o mais rápido possível, para resolver os pontos que nós estamos locando em Teoflotone, para já ter a chegada do Sesc e o Senac. Inclusive, o galpão do Mesa Brasil, praticamente o contrato já está assinado. Então, nós vamos partir para essa luta aqui para já ter um CNPJ do Sesc aqui em Teoflotone. Valorizar a cultura local é trazendo artistas locais para poder prestigiar o evento. e também trazendo o entretenimento para as pessoas por meio das apresentações artísticas, de circo, de dança, para as pessoas terem esse contato, essa experiência com o que o Sesc e o Senac oferecem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.